Olá, galera! Aqui é a Rio e vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! E mais um belo dia aqui na cidade de Sakura School Simulator. E hoje eu tô aqui com a minha filha, gente. Calma, não! Ela não é invisível, ela está dormindo. Porque eu bolei uma surpresa incrível pra ela. Gente, vocês sempre falam, traz mais surpresa pra sua filha. E eu decidi trazer uma surpresa incrível. Acho que já dá pra vocês verem a pontinha da surpresa ali atrás, né, galera? Porque a surpresa é aqui no quintal. Galera, eu vou deixando de palavra secreta, surpresa, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem surpresa vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou surpresa? Então, bora pro game. Gente, a surpresa é no quintal. Eu já trouxe uma vez aqui uma casa na árvore, né? Mas era uma casa na árvore, galera, como é que eu digo? Pra adulto, né? Era uma casa real na árvore, com banheiro, com tudo mais. Muito funcional. Já mostrei aqui no canal, no meio da floresta, uma ideia incrível de uma casa na árvore no meio da floresta. Dessa vez, não. É diferente, galera. É uma casa na árvore aqui no meu quintal. Isso mesmo. Eu criei como se fosse uma casa na árvore no quintal, com uma parte, assim, também pra acampamento, pra gente poder assar marshmallows e tudo mais. A minha filha, ela sabe que eu tava fazendo uma surpresa pra ela no quintal. Então, ela não podia ir no quintal esses dias pra ela não descobrir qual era a surpresa. Mas ela não sabe que a surpresa ia ficar pronta hoje. E ela não sabe que é uma casa na árvore misturada com uma espécie de acampamento, galera. E eu acho que ela vai ficar maluca quando ela descobrir. Porque, assim, tem o parquinho aqui na rua, né, gente? Tem o parquinho aqui na rua, que é lá pra trás, ó, pra lá, né? Tem o parquinho que fica pra lá na rua. Eu sempre fico perdida no parquinho. Mas tem o parquinho. Só que ela não pode ir sempre. Não pode ir sozinha. Fica mais complicado e tudo mais. Ali é mais tranquilo. Tá pertinho da casa dela. Vai dar pra ela ir todo dia. E eu tenho certeza que ela vai amar, galera. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar essa roupa daqui, né? Porque pra poder brincar e tudo mais, não fica bom, assim, vestido. Eu vou colocar, sei lá, um shortinho jeans. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar uma roupinha. Não sei se eu coloco um short jeans. Se eu coloco... Deixa eu ver aqui, gente. Um casal era um... É a que eu tô, né? A dois é muito arrumada. Eu quero colocar uma roupinha bem topzera pra eu poder brincar com ela bastante. Pular e tudo mais. Eu acho que são as roupas de verão. Que tem shortinho e tudo mais, ó. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Beleza, gente. Acho que essa roupa daqui tá topzera pra eu poder brincar com ela. Porque é short, é blusinha e tudo mais, né? E eu vou acordar ela, galera. E eu espero que ela ame essa surpresa. Porque tudo que eu faço pra ela, eu faço com muito carinho. Faço com muita alegria. E espero que ela goste, gente. Ai, ela tá dormindo mesmo ainda, ó. Olha que linda. Gente, a minha filha é a coisa mais linda do mundo dormindo. Olha que coisa mais linda. Vamos chegar de pertinho. Vamos ver se ela vai... Acordou, né, filha? Ai, bom dia, mamãe. Ih, peraí, peraí, filha. Não levanta, não levanta, hein? Ai, será que eu consigo fechar essa cortina, gente? Não tô conseguindo. Ai, consegui, consegui. Ué, mamãe. Se é pra acordar, por que que você tá fechando as cortinas? Peraí, peraí. Não pode olhar, hein, filha. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir fechar essa. Não olha pra esse lado, filha. Ai, meu Deus. Eu deitei com você. Pronto, 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 pronto. Fechei as cortinas. Mas por que, mamãe? Por que que você fechou as cortinas? Eu queria ver se o dia tá bonito, se tá sol, se não tá. Por que que você fechou, mamãe? Filha, então, lembra que tinha uma surpresa que você não podia ir de jeito nenhum lá no quintal porque eu tava construindo uma surpresa pra você, fazendo uma surpresa? Lembra, mamãe? Então, a sua surpresa ficou pronta. Ah, eu não acredito. Surpresa! Surpresa ficou pronta! Surpresa ficou pronta! Ai, meu Deus do céu! Minha filha, calma, calma. Não pule em cima da cama. Minha filha, calma, calma, calma. Não pule em cima da cama. Você vai ter um lugar muito especial pra ficar pulando o quanto você quiser. É um pula-pula, minha surpresa? Não, filha, sua surpresa não é um pula-pula, mas eu tenho certeza que você vai amar. Me dá a mão aqui, vem comigo. Você já sabe o que que é? Olha, mamãe, eu achei que pudesse ser um pula-pula porque tá lá no quintal e porque você disse que eu vou poder pular um monte. Se não é um pula-pula, eu não sei o que é. Hum, no quintal... Uma piscina? Não, uma piscina a gente já foi, né? Não deu muito certo. Você não obedeceu minhas ordens. Foi nadar sem mim. Acabou se afogando. Não é uma piscina. Hum... Ai, se não é uma piscina e tá no quintal... Ai, mamãe, eu não sei o que que é. A gente pode ir logo? Tá bom, vamos por aqui, ó. Ai, mamãe, vamos correndo. Calma. Vamos vendo se você adivinha até lá. Não é uma piscina. Não é um pula-pula. É um parquinho de areia? Você colocou areia? Olha, você quase acertou, hein, filha? É uma espécie de parquinho. Mas é uma casa na árvore com acampamento. Uau, mamãe! Meu Deus do céu! Mas isso é muito top. Olha essa casa. É uma casa na árvore. E tem essa parte aqui também de acampamento. Minha Nossa Senhora, mamãe! Eu amei tanto. Eu amei demais. Olha, filha, a mamãe ainda comprou pra você. Uma bike nova. Um triciclo. Pra você poder brincar bastante. E aqui a gente tem essa área daqui, ó. Que a gente pode fazer churrasco. A gente pode assar marshmallows. E mesmo na chuva dá pra gente ficar aqui. Porque no parquinho você não consegue ficar na chuva, né? Mas aqui você consegue ficar na chuva. Uau, mamãe! É muito legal. Dá realmente pra fazer marshmallows. É, e eu pensei também que dá pra você trazer suas amiguinhas e brincar. Dá pra brincar de casa na árvore. Dá pra brincar de um monte de coisa. É verdade, olha. Tem até uma área aqui com jardim. Tem um túnel. Que divertido, mamãe! É, uma área completa de brincadeiras mesmo. Mas o mais legal é a casa na árvore. Olha, eu acho que você não notou que tem um balanço aqui. Mamãe, tem um balanço mesmo na árvore. Meu Deus do céu, isso é tão legal. E o legal é que agora a gente consegue ficar aqui. E a gente pode aproveitar porque não chove. É verdade. Agora, se a gente quiser vir descansar aqui, dá pra descansar. Dá pra aproveitar a área com o sol ali. E dá pra gente aproveitar a área também ali. Meu Deus, mas eu quero ver logo a casa, mamãe. Eu sabia que você ia querer ver. Então, vem comigo, ó. Quando você vier, tem que vir com muito cuidado. Segurando na escada, beleza? Porque essa escada é complicada. Tá bom, mamãe? Olha, tem a área aqui, ó. Que dá pra ficar tomando um suquinho. Já deixei até um suquinho. Vendo o sol. Ó, aproveitando. Mas, filha, lembrando, hein. Tudo isso depois de você estudar. Tá bom, mamãe? Nossa, eu gostei demais. E eu vou poder trazer minhas amiguinhas? Vai sim, é só. A mãe delas deixar, né, gente? Vamos lá, ó. Vamos entrar aqui pra você poder ver. Olha que fofinho. Eu coloquei ali um desenhinho, tipo de um dinossauro. Mamãe, é tão fofinho e bonito. Você decorou ainda tudo. É, decorei. Tem mais essa área daqui, que pode ser também pra vocês comerem. Porque se tiver chovendo muito forte lá, né, filha? Pode ser que vocês não consigam ficar lá naquela parte lá de baixo. Que ela é aberta, tá vendo, ó. Ela não tem porta. Então, se tiver uma chuva muito forte, não dá pra ficar ali. Mas dá pra ficar aqui, ó. Olha que legal. E eu coloquei caminhas, que aí vocês podem fazer festa do pijama. Mamãe, mas é tudo tão lindo. Eu nunca imaginei que a surpresa ia ser tão, 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 tão divertida. Pois é, filha. Olha que massa. A gente pode colocar aqui, ó. Dá pra você chamar uma amiguinha pra fazer festa do pijama com você. Dá até pra chamar duas. A gente empurra isso daqui pra lá. E coloca uns colchonetes. Dá pra chamar duas ou três amiguinhas. Nossa, eu adorei. Dá pra chamar mais, mamãe. Porque essa cama é grande. Dá pra dormir duas crianças. É verdade. Essa cama é grande. Dá pra dormir duas crianças mesmo. Olha que lindo. Eu coloquei bem decorado. Ó, mamãe. Tem até ali em cima. Eu não tinha visto. Tá tudo realmente tão lindo, mamãe. Todos os detalhes. Nossa, ficou demais. Eu já posso chamar umas amiguinhas pra brincar? Pode sim, filha. Eu sabia que você ia amar. Agora, quando as suas amiguinhas estiverem aqui, eu tenho que estar sempre por perto, tá? Pra não ter nenhum acidente, nada de errado. Vou estar sempre de olho em vocês. Tá bom, mamãe. Minha nossa. Eu amei muito. Eu acho que não vai ter um lugar mais legal que esse em toda a cidade de Sácora. Ah, filha. Eu fico tão feliz que você tenha gostado. Agora, a gente vai dar uma dica. Pra as pessoas também poderem ter essa casa incrível aí na casa delas. As pessoas podem ter essa casa incrível na cidade de Sácora? Sim, filha. É um Props. E é um Props topzera. Eu vou aqui, ó, ensinar a vocês como fazer. Vocês vão em menu. E aí, vocês vão naquela quarta opção de lá de cima. Props. E vão colocar exatamente esse número, galera. Ah, tem que estar com internet, hein? Vai aqui na área rosinha. Segunda opção. Logo antes da estrelinha. Search by Props ID. Clica. E vai colocar exatamente esse número. 561-622-981-71511. Vai dar o OK. E vai baixar. Ó, Roman Poo de Najla Sakura. É isso aí, galera. Olha, dá muito trabalho encontrar esses Props tão topzeras aí pra vocês. Então, galera. Deixa aí o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, me. E aí, me. E aí, me.